Olá, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres foi apresentado às novas prefeitas e vice-prefeitas durante o encontro aqui em Brasília. Foi o primeiro diálogo com as chefes dos executivos municipais. A intenção é multiplicar as ações e as políticas voltadas para a população feminina em cada cidade do país. Sobre o assunto, vamos conversar aqui no NBR Entrevista com Rosângela Rigo, diretora de articulação institucional da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Tudo bem, Rosângela? Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, é um prazer estar aqui. Bom, para a gente começar, eu queria que você detalhasse as principais metas do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. O que esse plano traz? Então, este é um plano que foi construído a muitas mãos. Primeiro, porque ele faz parte da terceira Conferência de Políticas para as Mulheres, onde as mulheres do Brasil inteiro participaram, debateram e construíram aí as suas demandas e as suas prioridades para as políticas nacionais para as mulheres. Após todas as decisões e tudo o que aconteceu na conferência, a Secretaria de Política para as Mulheres liderou um processo de pactuação dentro do governo federal para que estas demandas e essas políticas indicadas pelas mulheres e pela sociedade civil se transformassem em ações e políticas públicas. Então, a gente tem, neste Plano Nacional, dez eixos de atuação envolvendo as questões de autonomia econômica, inserção das mulheres no mercado de trabalho, olhando também para as mulheres do campo, da floresta, para a especificidade das mulheres ribeirinhas, quilombolas, assim como a gente também tem, entre os eixos, a questão do enfrentamento à violência contra as mulheres, a construção de uma educação não sexista, de uma cultura que inclua a produção e a visibilidade da produção e da cultura que as mulheres que tradicionalmente têm na sua cultura oralidade e transmitem de mãe para filha, a ideia também dá visibilidade para essa cultura que as mulheres produzem, que elas são protagonistas e que não necessariamente estão sempre visíveis. A gente também tem aí ações que falam do enfrentamento ao racismo, ao sexismo e à lesbofobia e também ações dirigidas às mulheres jovens e mulheres idosas, levando em conta também ações para as mulheres com deficiência. Então, é um plano bem amplo, que envolve as várias mulheres que nós somos no Brasil, a nossa especificidade regional, a nossa especificidade racial, a nossa especificidade de idade, portanto, um plano que visa respeitar e atender a essa diversidade que somos nós, mulheres brasileiras. E de que forma essa discussão com os líderes municipais pode ajudar ao alcance dessas metas, né? Então, na verdade, esse plano, ele é orientador para as ações dos municípios. E é importante que tanto os prefeitos, as prefeitas possam se apropriar dele e dialogar com as demandas daquele município. Então, à medida que as mulheres que participaram da conferência, elas vieram com o debate do município para o governo federal, agora o governo federal retorna com as diretrizes para ser implementadas, que vai desde ações e equipamentos públicos que devem ser implementados nos municípios, e que são responsabilidade dos municípios, como creches ou outros equipamentos sociais que ajudam no cuidado, né? Para que a mulher possa ser desonerada da sua carga, da sua segunda jornada de trabalho. E, portanto, outras políticas, como as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, que são de responsabilidade do município. Então, este plano, ele orienta e ele ajuda com que os municípios se integrem a esta rede nacional de políticas para as mulheres que o governo federal vem. Há 10 anos, implementando e criando como um novo modelo de gestão e com respeito ao que é muito grande, ao que nós mulheres, seja quando reivindicávamos lá na década de 70, que a violência não era algo que a gente queria presente na vida das mulheres, assim como as mulheres, ao se inserirem no mercado de trabalho, também reivindicavam que outros serviços eram necessários, que o Estado deve e tem que assumir para que as mulheres possam também. Além de algumas que escolhem ser mães, aquelas que escolhem também a sua profissão, a realização profissional, possam ter a possibilidade de, com políticas públicas, exercerem isso e também se realizarem em outras áreas que, comumente, a sociedade, às vezes, ou mais, em décadas passadas, agora a gente avançou muito, mas sempre disse que o espaço público, o espaço das profissões, ou o espaço mesmo da política pública, não era um espaço das mulheres. Portanto, hoje, nós estamos dizendo, e o governo federal, nesses 10 anos, vem mostrando que é possível... Há espaço para todos, né? Há espaço para todas as mulheres, e as mulheres, na sua diversidade, são incluídas e são apoiadas nas políticas públicas. Quais são as prioridades, hoje, da Secretaria para os municípios, né? Então, uma das formas que a gente acredita que é fundamental e que vai dar conta disso acontecer, e, portanto, uma das prioridades da Secretaria de Política para as Mulheres, é a construção de secretarias municipais de políticas para as mulheres. Ou seja, um órgão dentro do governo municipal capaz de articular as ações com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Trabalho, com a Secretaria de Segurança Municipal, com a Secretaria de Saneamento Básico ou Obras, enfim. São construir um espaço, a exemplo do que é a SPM, para que estas políticas sejam integradas em todas as áreas, as políticas possam olhar aquilo que diz respeito às mulheres. Então, essa é uma das prioridades da SPM. Independente de ser prefeito ou prefeita, né? Não importa. Para nós, o importante, e eu acho que isso a presidenta Dilma também tem deixado muito claro, que se é importante que as mulheres, ao entrar na política, elas vêm mudando a política e as políticas públicas, é importante que as políticas para as mulheres não sejam de responsabilidade exclusiva das mulheres, mas que elas sejam uma política de Estado e uma política onde os diferentes entes da federação se envolvam, se comprometam e desenvolvem ações. Então, eu falei de uma das prioridades, que é a criação destas secretarias, que vai fazer essa articulação dentro dos municípios, vai se articular com outros serviços e outras redes do Estado e do governo federal, para que as políticas públicas apontadas no plano possam ser geridas e possam chegar até as mulheres em cada município desse país. Outra prioridade da Secretaria de Política para as Mulheres é o enfrentamento à violência contra as mulheres. Este é um tema que em todas as cidades, em todos os cantos, ele existe, ele está presente. Seja grande ou pequeno, né? Seja um município grande ou pequeno. Infelizmente, a violência contra as mulheres, os números são sempre muito altos e a gente, então, tem no Plano Nacional e no Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, uma diretriz clara de como os municípios e Estados podem se inserir nesta política e podem construir serviços e equipamentos capazes de responder a essas mulheres que sofrem essa violência. Como é que está a situação hoje na sua avaliação? Eu só queria falar da terceira prioridade, pode ser? Para daí eu voltar a falar da violência? Tudo bem. A terceira prioridade apresentada para a SPM que tem, né, que está colocada é a gente construir alternativas e possibilidades e oportunidades para as mulheres que também contribuam para a sua autonomia econômica. Então, aí envolve as mulheres que estão em situação de violência e todas as mulheres que não tiveram oportunidade de uma inserção no mercado de trabalho ou de uma capacitação e de uma qualificação capaz de fazer com que a gente mude de fato e mude a realidade das mulheres. Então, são prioridades que articulam diversas áreas que buscam a autonomia das mulheres, olhar para as mulheres na sua especificidade e, acima de tudo, construir essas alternativas. lembrando que uma preocupação muito grande, tanto da presidenta como da ministra, é a gente olhar para as mulheres da cidade, do meio urbano e as mulheres do campo e da floresta. Porque são políticas, demandas, serviços que são diferenciados e que a gente tem que olhar para essa questão também, para essas mulheres de forma diferente, oferecendo oportunidades diferentes também. E como é que os prefeitos receberam essas propostas todas, tudo isso que foi dito? Então, foi muito interessante, porque no encontro de prefeitos e prefeitas, a SPM teve dois momentos muito significativos. O primeiro deles foi quando a gente contou com a presença de várias ministras do governo federal, onde a SPM priorizou este olhar com as prefeitas e vice-prefeitas. Ou seja, num encontro que envolve mais de 5 mil prefeitos, mais de 6 mil prefeitos, na verdade, olhar para aquelas mulheres que foram eleitas nesta última eleição. Porque hoje a gente tem 660 mulheres eleitas e 840 vice-prefeitas. No universo de mais 5.500 prefeitos é pouco, né? Exatamente. Ele é um número que a gente, com certeza, gostaria que fosse mais alto. A gente, inclusive a SPM, vem construindo políticas, plataformas que ajudam a fazer com que as mulheres se insiram mais, estejam mais presentes nesta área das políticas públicas, construindo políticas que visam a construção da igualdade, da equidade. E, acima de tudo, a gente busca a paridade de homens e mulheres. Como isso não é uma imposição do governo, mas é uma construção social, mesmo assim, neste encontro, o que a gente pôde perceber? Que dar visibilidade para essas mulheres significa dizer homens e mulheres podem ocupar esses espaços de poder. Homens e mulheres com compromisso com a transformação da realidade dos seus municípios, com a visão de articular o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social, ou seja, políticas que gerem renda, distribuam renda, e isso tem a ver com a gente melhorar especialmente a vida das mulheres pobres, das mulheres negras, e que é onde está o maior número, o maior índice de desigualdade, é também importante isso, a gente pôde mostrar que o olhar dessas prefeitas, ou a presença dessas prefeitas e vice-prefeitas, mostra que homens e mulheres podem ocupar, com a mesma competência, haja vista a nossa presidenta, estes cargos de poder e de decisão. Então, esse foi um momento muito significativo. O segundo momento, e é importante dizer que como este momento foi a abertura do encontro nacional, a gente contou também com a presença de muitos prefeitos, que vieram também conhecer, afinal de contas, o que são essas políticas para as mulheres. E foi uma surpresa? Não uma surpresa, porque a SPM quer dialogar não só com as mulheres, quer dialogar com o conjunto de prefeituras, aonde tem os chefes homens e mulheres. Agora, o que é importante é perceber que também os gestores homens estão se dando conta que construir a igualdade significa olhar para a especificidade das mulheres. Portanto, é olhar o meu município e pensar, De fato, como é que a gente vai fazer com que esse município garanta oportunidades iguais, trabalhos iguais para homens e mulheres? Um desenvolvimento aonde estes homens e essas mulheres tenham as mesmas oportunidades. Então, pensar nos municípios em ter creche, não é só uma responsabilidade, um serviço que leva em conta as mulheres, mas é um serviço que leva em conta homens e mulheres que sabem que seus filhos serão atendidos, serão socializados, serão educados de forma adequada no equipamento público. Então, pensar essas políticas é pensar do ponto de vista de dividir o trabalho doméstico, que é uma responsabilidade que não pode ser só das mulheres ou que não deve ser só das mulheres. Então, o que foi importante é que os ministros e as ministras, a oportunidade de falar diretamente com os prefeitos e prefeitas, significa dizer, olha, é possível implementar essas políticas, transformar a realidade das mulheres no Brasil, é possível se a gente tiver este compromisso, esta vontade política, criar secretarias de políticas para as mulheres, ou criar algum organismo ligado ao gabinete dos prefeitos e das prefeitas, que tenha esse mesmo poder político das secretarias, para que faça articulação, muda de fato e muda qualitativamente a vida das mulheres. Então, isso é muito importante. E esses dois momentos revelaram a oportunidade de homens e mulheres ouvirem a ministra Eleonora Menicucci falando do quanto é importante a gente avançar nessas políticas, enfrentar a violência contra as mulheres, que é cotidiana, romper com esses números que dizem que a cada dois minutos uma mulher é vítima de violência, que, entendeu? Então, assim, implementar de fato a Lei Maria da Penha, que assegura medidas protetivas e várias ações e serviços especializados, que, articulada entre o município e o governo do Estado, a gente consegue enfrentar a violência, consegue minimizar o número de mortos e assassinatos de mulheres. Então, são questões que fazem a diferença, à medida em que estes prefeitos e essas prefeitas que vieram até Brasília, dialogaram diretamente com os ministros e estiveram presentes em debates que falou de políticas públicas, políticas sociais, políticas de participação social, mas lembrando que elas estão diretamente vinculadas a um modelo de desenvolvimento econômico capaz de distribuir riquezas, distribuir renda e, acima de tudo, distribuir oportunidades iguais. Bom, para a gente encerrar fazendo um balanço do encontro, a gente sabe que as mulheres são minoria nas prefeituras e nos governos estaduais, mas é uma minoria que pode fazer a diferença? Com certeza pode. E se a gente for pensar, a maioria de quem toma a decisão ainda são os homens, mas as pesquisas realizadas nos municípios apontam que o conjunto de assessorias que estão ligadas a esses homens para essa tomada de decisão são de mulheres. Então, portanto, se cada vez mais a gente ocupar esses espaços, melhor a gente vai estar fazendo e construindo essas políticas. Homens e mulheres construindo junto políticas públicas que respondam à especificidade das mulheres. E eu queria dizer que, numa forma importante também de prefeitos e prefeitas buscarem recursos, buscarem essas políticas, a SPM, neste encontro, apresentou este material, que foi um material que é uma possibilidade de conhecer com mais detalhe o que representa e de que forma a SPM, nas suas políticas, pode fazer o repasse do governo federal para os governos municipais, repasse de verbas públicas, levando em conta essas políticas e essas ações que a SPM tem como prioridade. Está certo, Rosângela. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. A gente que agradece. Bem, outras informações então na página da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.